Fala galera, vou fazer aqui um vídeo rápido, um vídeo sem edição, só pra falar pra vocês que tá rolando uma promoção, uma promoção meio escondida aí no site da editora Panini, com omnibus e edições absolutas com 40% de desconto. Faz o seguinte, já desce esse vídeo aqui, vê aqui embaixo na descrição, que tem um link geral, só vale pros quadrinhos desse link, então você clicando nesse link você ajuda o canal do HQzaço e você coloca um cupom especial que o cupom também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, então assim você consegue os 40% de desconto. Essa promoção ela vale até o dia 29 né, por enquanto, não sei se alguns produtos vão esgotar, vão acabar antes, vocês vão prolongar, não sei, provavelmente vai se esgotar né, então tem alguns produtos interessantes aqui ó, por exemplo esse Monstro do Pântano do Bernie Whiteson, sem edição absoluta, aqui é o volume 1 né, aqui tem o início do Monstro do Pântano, é interessante que você leia esse material antes de ler a saga do Alan Moore clássica, eu gostei bastante, o material tá impecável, o que tá sensacional, tem outro produto aqui também ó, por exemplo, o Hulk do Peter David, não vai ser um volume único né, eu já fiz review desse material, mas é uma fase bem elogiada e muito boa, é sensacional do Hulk, quer ver ó, não sei se consigo mostrar algumas, uma parte da arte aqui ó, tem review no canal também, acho que vocês já sabem da qualidade desse material. O outro que tá com 40, um dos recentes Omnibus lançados, pelo menos da equipe, que é o Quarteto Fantástico, o Mark Millar, também é outro que você consegue com 40%, e como não são produtos né, mais elevados no preço, você consegue aí, frete grátis, provavelmente. Por exemplo, temos aqui ó, John Romita Jr., do Thor, esse aqui eu tô devendo review, esse aqui eu não li ainda, aliás, vocês querem ver review desses materiais mais antigos que eu ainda não li, que é o caso desse Thor, e também, o caso da Sociedade da Justiça da América, ele saiu há um belo tempo, ele tá com 40% de desconto também, mas é outro material que eu não li, então comente aqui embaixo também, seria interessante pra vocês que eu fizesse review desses materiais mais antigos, no caso o Omnibus, que leva muito tempo pra leitura né, porque se eu fizer um vídeo aí e não der audiência aí, vai ser falho né galera. E tem outros aqui ó, que eu deixei anotado, cadê meu papelzinho, aqui ó, são acho que cerca de 30, 40 itens mais ou menos, por exemplo, nós temos o Batman, o ano 1, a edição absoluta também, muito bom, que vem aquelas duas versões né, o Darth Vader, o Omnibus do Salvador La Roca, cadê? Ele tá aqui, o meu, acho que é esse daqui, não, não, talvez aqui é o Charlie Solo, o Salvador La Roca é esse ó, ele tá com 40% de desconto também, tem a chance de vocês pegarem, ó, pra quem curte Star Wars, ou você que não manja muito de Star Wars, mas quer ter um material, legal, pega esse do Darth Vader, que é um espetáculo, pouca gente, aliás, nunca vi ninguém falar mal dessa edição, o X-Men, Tesouros Ocultos também, o Omnibus tá com 40%, cadê o meu? Cadê os Tesouros Ocultos? Tô meio cego, me ajudem, me ajudem, me ajudem. Ah, tá aqui ó, tá aqui na pontinha, Tesouros Ocultos, que também é uma fase bem legal. Ahn, agora tem uns aqui que eu não tenho na minha coleção de Omnibus, que estão lá também né, por exemplo, o do Warlock, que é uma fase sensacional, eu gosto bastante, como eu tenho em outra versão, eu acabei não pegando. O Aquaman, do Geoff Jones, tem uma pegada mais moderna, eu tenho também um box em capa cartonada, acabei deixando de lado o Omnibus, mas caso você queira ler algo do personagem, a pedida é essa. Preacher, que é um material espetacular também, se você tá pegando essa versão Omnibus, tá nessa promoção também, uma boa. O Thor, do Walter Simonson, que na minha opinião, é a melhor fase do personagem, então se você quiser ter só apenas um material do Thor, que fase eu pego? Não sei o que pegar, pega esse Thor, do Walter Simonson, que é um espetáculo lá, ele explica diversas coisas aí, explica o sapo Thor, explica o motivo, né, do Thor, ele se desvencilhar daquela figura humana dele, e outras observações bem legais. O que mais é... Ó, esse Omnibus eu não tenho na coleção, fiquei meio tentado a pegar, que é o Superman e Batman Gerações, então é um que eu não comprei, né, um dos poucos que eu não comprei aqui, que eu não tenho material em nenhuma versão, né. Tem o Batman Terra-1 também, que eu tenho aquelas três versões encadernadinhas de capa dura que saiu, e também essa versão em Omnibus tá nessa promoção. Então tá aí a dica pra todo mundo, né, dessa promoção que tá rolando no site da Editora Panini, não esqueça de pegar pelo link aqui embaixo na descrição do vídeo, pra dar aquela força pro canal do HQzaço, e comente aqui embaixo também o que você pretende pegar dessa promoção, e se vocês querem ver review desses Omnibus que eu mostrei iniciais, que eu ainda não li, que são mais antigos, né, se vale a pena ter esse conteúdo no canal, mesmo ele sendo lançado há um tempo, ou não. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal do HQzaço, e até o próximo vídeo. Valeu galera, tchau!